A batalha entre os mais fortes segue no seu clímax, e a pergunta que todo mundo tem feito nesse momento é Será que Satoru Gojo já se provou mais forte que Sukuna? Vimos que o Rei das Maldições precisou invocar a Sombra do Mahoraga pra ser salvo da expansão de domínio do Gojo e não ser morto por ela. Isso significa que Sukuna já foi moralmente superado? Eu digo pra vocês que a resposta não é tão simples assim, e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. É sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo, galera. Não antes de você chegar, como sempre, deixando o like aí embaixo, e caso você ainda não seja inscrito, mesmo você que já assiste os vídeos aqui do canal, aproveita pra conferir a sua inscrição aí embaixo e também ativar o sininho, galera. É muito importante e motivador quando a gente posta um vídeo aqui no canal e vê que todo mundo tem se inscrito por causa daquele vídeo. Então, posso contar com a sua inscrição? Então vambora! Vamos lá então, galera. Como essa semana a gente não tem capítulo novo do mangá de Jujutsu, o que eu pensei em fazer foi pegar um tema pra gente poder discutir um pouco mais livremente aqui, né? De forma um pouco mais informal aqui, mais como uma forma de debate mesmo aqui, onde eu coloco minhas opiniões e depois vocês colocam as opiniões de vocês nos comentários. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre o que eu acho que pode vir a acontecer durante o final dessa batalha e o que pode vir a acontecer depois dessa batalha, mas eu já fiz um vídeo destrinchando bastante tudo o que eu acho que deve acontecer, mas só pra não deixar passar, vamos lá pra um resuméco. Só porque as coisas que eu acho que podem acontecer, eu realmente acho que podem acontecer e eu quero aqui aproveitar pra cravar mais uma vez, mesmo que de forma bastante resumida. Primeiro, galera, primeiro de tudo, eu acho sim que o Satoru Gojo vá vencer o Sukuna. Independente de qualquer interferência do Mahoraga ou de quem quer que seja, que seja colocado na frente do Satoru Gojo como um desafio, o Satoru Gojo irá derrotar o Sukuna. Isso para profetizar, para concretizar a sua própria frase dita mais de uma vez na obra em que ele diz que vence o Sukuna. Então, esse seria o grande momento de glória do feiticeiro mais forte, onde ele sim concretizaria e registraria o seu feito de conseguir derrotar o Sukuna, independente das variáveis que sejam colocadas, dos mínimos detalhes que ainda vão ser colocados na mesa durante essa batalha. Agora, eu não acho que esse seja o fim do Sukuna e a sua participação dentro do mangá. O que eu acho que pode acontecer em seguida, seja o Itadori entrando em cena e invadindo o corpo do Megumi para expulsar o Sukuna de lá de dentro. Isso porque a gente viu que o Itadori recebeu o livro dado pela Yuki, onde ela registra todos os seus estudos em relação às propriedades da alma. E o Itadori, ele sendo capaz de conseguir absorver parte desse conhecimento, conseguindo ali estudar, mesmo que brevemente ali, sobre os fundamentos da alma, tudo que tem escrito e registrado naquele livro que a gente não sabe. Dessa forma, quem sabe o Itadori pudesse fazer exatamente o que o próprio Sukuna fez ao trocar de corpo, do Itadori para o Megumi. Quem sabe extraindo parte do seu próprio dedo e inserindo no corpo do Megumi e, dessa forma, também disputando ali meio que a posse do corpo do Megumi e numa disputa extremamente poética. Dessa forma, o Itadori, ele talvez fosse capaz de expulsar o Sukuna de lá de dentro e salvar o Megumi daquele limbo em que ele se encontra. O Megumi, a gente não vê ele naquela cena ali completamente deprimido, caído de conchinha ali em posição fetal, seria, quem sabe, o próprio Itadori, o responsável por salvar a vida do Megumi, que se encontra nessa situação e extrair e expulsar o próprio Sukuna de lá de dentro. Algo mais poético do que isso, eu não consigo ver. E para onde o Sukuna iria depois disso? Quem sabe o Sukuna, ele poderia reencarnar no possível, no suposto novo corpo fornecido pela feiticeira Yoroso, que, para quem não lembra, a feiticeira Yoroso viveu no mesmo tempo, na mesma época em que o próprio Sukuna era extremamente apaixonada por ele. Ela, nos momentos atuais, nesse último arco, foi capaz de encarnar no corpo da Tsumiki, que era a irmã do Megumi, e, no fim das contas, ela entrega um presente para o próprio Sukuna, que a gente não faz ideia do que seja, mas pode ser que esse seja um novo corpo para o Sukuna, já que ela tem a capacidade de construção. Ela pode construir, literalmente, qualquer coisa que ela tenha propriedades de conhecimento, e ela, como uma extrema apaixonada pelo Sukuna, já teria essa condição completamente sanada, completamente cumprida. E com o Sukuna conseguindo reencarnar nesse novo corpo fornecido pela feiticeira Yoroso, quem sabe ele voltaria numa versão menos poderosa, e, dessa forma, o Itadori poderia entrar em cena, finalmente, e ter uma chance de entrar em combate direto contra ele. Galera, esse combate precisa acontecer. Esquece o Kenjaku, cara, o Itadori precisa ter uma chance de enfrentar o Sukuna para a gente finalmente entender qual a explicação da relação tão profunda que existe entre eles, a explicação para a semelhança física que existe entre eles e tudo mais, todos os mistérios que circundam esses dois personagens também. A gente precisa ter essas respostas e, para isso, a gente precisa que eles dois entrem em conflito, entrem em combate. Só que, talvez, para o Itadori ter alguma chance, o Sukuna precisaria voltar numa versão menos poderosa. E, dessa forma, quem sabe o próprio Itadori não teria também a sua oportunidade de, finalmente, despertar a sua técnica inata. E, quem sabe, numa fagulha de esperança, no milagre que seja, ele ainda também consiga exercer a sua expansão de domínio ainda durante esse final de saga. Beleza? Cravado? Todo mundo, agora, consciente de que tudo vai acontecer exatamente como eu citei aqui? Então, beleza. Vambora para o que interessa para esse vídeo. Vamos falar, então, se realmente o Sukuna é o bucha que todo mundo diz ser. Primeiro, galera, muita gente diz que o Sukuna precisou do Mahoraga para quebrar a expansão de domínio do Satoru Gojo e ser salvo. Isso realmente aconteceu? Caso o Sukuna não tivesse feito isso, e eu até digo que é um feito muito incrível que ele tenha tido ainda a consciência de ter conseguido invocar o Mahoraga naquela situação, ainda assim, mesmo que o Mahoraga não tivesse aparecido, aí eu não acredito que o Sukuna pudesse fazer muita coisa, não. Seria o fim para ele. Só que, ao mesmo tempo, lá no começo da batalha, a gente precisa lembrar que, ao mesmo tempo que o Sukuna precisou de ajuda, nesse momento, o Satoru Gojo, ele, logo no começo, ele usa de ajuda da Uta Rime e do velho da guitarra para dobrar o poder de ataque do seu vazio roxo. Então, o tal duelo, que era para começar só entre eles, já não começou só entre eles, com o Satoru Gojo já metendo ajuda logo no começo. Não dá para a gente apontar esse argumento para um e não para o outro, não é verdade? Outra coisa importante, galera, em prol do Sukuna, é que o Sukuna, apesar de estar com uma força equivalente aos seus 20 dedos na prática, ele não está com o seu corpo original. Galera, convenhamos, vocês vão preferir um corpo do Megumi, aquele moleque completamente esquelético e completamente magérrimo, ou você vai preferir o corpo robusto de quatro braços do Sukuna, meu amigo? É óbvio, com aquela bocona ali no meio da barriga, tu vai querer qual? É óbvio que tu vai querer o corpo do Sukuna, por mais que a gente não conheça exatamente o nível de poder do corpo original dele, ainda assim, meu amigo, é de se esperar que o corpo da maldição do Rei das Maldições, o corpo original dele, seja mais poderoso do que o corpo do Megumi. Então, isso faria, está fazendo diferença com certeza durante essa batalha. Por outro lado, as pessoas podem dizer Ah, mas ao mesmo tempo, o Satoru Gojo, ele está pegando leve com o Sukuna, porque ele está usando o corpo do Megumi, então as coisas, elas se anulam nesse sentido. Nada disso, meu amigo. O Satoru Gojo, ele tem plena consciência de que o Sukuna, ele é capaz de tancar muita porrada. Então, até esse momento, meu amigo, ele foi absolutamente com tudo. Então, ele sabe que ele precisaria usar muita, e muita, e muita energia, muito golpe, até fazer com que o Sukuna, ele entrasse no estado, onde ele precisasse se segurar, para evitar que ele morresse. E a gente viu isso acontecer, que foi quando o Sukuna, ele foi pego na expansão de domínio do Gojo. Naquele momento em específico, o que o Satoru Gojo, ele diz, é que ele precisava realmente bater no Sukuna, a ponto de deixar ele à beira da morte, sem necessariamente matar ele, já que ele se preocupa com a vida do Megumi. Mas foi nesse, e nesse único, exclusivo momento, que a gente teve isso sendo explicitado para a gente. Agora, por outro lado, outra coisa que eu vejo muita gente dizer também, é que o Sukuna está se deixando apanhar para o Mahoraga poder se adaptar. Meu amigo, por que ele faria isso? Tudo bem, quando ele apanha, quando ele recebe os golpes do Gojo, ele se adapta, na verdade ele não, né? Ele fornece a adaptação necessária para o Mahoraga, através do Leme. Beleza. Só que não tem porquê, assim como o meu brother Tassiano disse no vídeo dele, não teria porquê o Sukuna, ele entregar o jogo, assim, logo de cara. Não teria porquê ele entregar a batalha logo de bandeja e entregar tudo nas mãos de Deus, tá ligado? Deixar tudo para o Mahoraga. Não. Ao mesmo tempo que ele pode tentar lutar, enfrentar o Satoru Gojo diretamente, enquanto ele também recebe os golpes, o Mahoraga, ele vai se adaptando, mas ele também vai fazendo o trabalho dele. E é isso que ele está fazendo. E é claro que existem outras variáveis futuras também, onde a gente pode imaginar o Sukuna precisando, usado o presente da Ioroso, ou o Sukuna talvez precisando da ajuda do Kenjaku, ou se o Kenjaku não trair todo mundo e simplesmente querer salvar o dele, né? No fim das contas. Ou o próprio Satoru Gojo, quem sabe também recebendo a ajuda dos seus alunos. Essas são variáveis futuras que a gente não tem como considerar até o momento. Então, considerando as principais variáveis dessa batalha, o que importa pra gente pra esse vídeo é a seguinte pergunta. Será que, se o Sukuna estivesse usando o seu corpo original e não tivesse levado um vazio roxo 200% logo de cara, será que ele seria capaz de evitar ser pego pela expansão de domínio do Gojo e, consequentemente, ser finalizado pelo Satoru Gojo? E a resposta pra isso é não tem como a gente ter certeza. A gente não conhece, por exemplo, o real potencial do corpo original do Sukuna. A gente não viu ele usar das suas ferramentas amaldiçoadas, por exemplo. A gente não sabe o quanto aquele primeiro vazio roxo do Gojo feriu o Sukuna a ponto de gerar uma consequência, um desgaste, uma soma ali de um desgaste que fez diferença lá na frente durante a batalha. A gente, infelizmente, não tem essas respostas, então não tem como a gente saber. Então, é óbvio que é engraçado pra caraca a gente zoar um, zoar outro. Eu, por exemplo, dou risada pra caraca do monte de meme que ficam fazendo por aí quando um passa vergonha, quando o outro passa vergonha, meu amigo, eu gosto de dar risada sim. Só que, realmente, eu não acho que dá pra gente tirar uma conclusão nesse momento atual. A gente pode zoar, mas a gente precisa esperar o final dessa batalha pra gente ter mais informações. Quanto mais informações, melhor a gente vai poder tirar uma conclusão disso. E eu nem sei se depois disso tudo a gente vai conseguir ainda ter uma resposta exata pra isso. Mas, de qualquer forma, eu quero sempre saber a opinião de vocês aí nos comentários. Será que o Sukuna realmente é bucha do jeito que falam? Eu tô... O pessoal, às vezes, acha que eu tô puxando sardinha pro Satoru Gojo, sempre coloca ele em evidência nas thumbnails, etc. Mas, eu acho que o Sukuna, ele precisava sim ser um pouco defendido aqui nesse vídeo também. Caso você ainda não tenha visto o meu vídeo comentando o último capítulo do mangá de Jujutsu, ele vai aparecer na tela desse lado aqui pra você ficar um pouco mais por dentro de tudo o que tá acontecendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.